E demorou, mas chegou a vez dele aqui no canal, o Huawei AX2S. É um roteador que está sendo muito vendido, pois promete entregar uma ótima performance por um preço realmente justo. Vamos conferir tudo sobre ele nesse vídeo, mas antes, não dá pra falar de internet e Wi-Fi sem falar em segurança. Segurança precisa vir em primeiro lugar, e é por isso que eu indico o antivírus da Kaspersky. São três níveis de proteção, focados em segurança, performance, privacidade e identidade, de acordo com a sua necessidade. Possui uma interface mais amigável, respostas mais rápidas e um acesso mais prático às melhores ferramentas de proteção. Acesse o link na descrição, aproveite o cupom pra garantir mais desconto. E agora sim, vamos conhecer melhor aqui o AX2S. Se você não sabe, a Huawei tem também o AX2, que tem basicamente as mesmas especificações do AX2S. Eu já mostrei aqui no canal. Eu, particularmente, prefiro o AX2S pelo design. Temos também o AX3 Pro, que já apareceu por aqui, que também é muito vendido. Só que é um roteador que está em uma categoria acima. Ele é o Wi-Fi 6 nas duas bandas. É melhor do que o AX2S, obviamente. Aqui, o Wi-Fi 6 apenas em 5 GHz. E olha só o tamanzinho aqui da caixa do AX2S. Só pra vocês terem uma ideia, vamos fazer uma comparação aqui. AX2S, AX3 Pro e AX6. Lembrando que o AX6 não tem disponível aqui no Brasil, tá? É um produto que não foi homologado aqui. Só tem ele versão chinesa. Eu já mostrei, já fiz um vídeo no canal também. Aqui no Brasil, nós temos um outro, que é o WS8100. Wi-Fi Mesh 3, que é um kit de roteadores. Está ali na estante. Excelente também. Mas vamos voltar aqui para o nosso AX2S, que é o cara desse vídeo. Abrindo a caixa, a gente percebe que ela foi muito bem aproveitada, né? A conta certinha aqui, ó, do roteador. Bonitinho, menino. Segue o mesmo design desses que eu acabei de mostrar. A Huawei preza muito por isso. Só o AX2 mesmo, que tem um design um pouco estranho. Por isso que eu falei que eu prefiro esse aqui. E aqui na caixa, nós temos a fonte, que é de 12 watts. E um cabo de rede KT5E. Já que eu comparei a caixa, vamos comparar aqui também os roteadores em si. AX3 Pro e AX6. Tem uma boa diferença aqui do AX3 Pro para o AX2S, até que nem tanto. Se ficarem interessados, assistam depois o vídeo desses outros roteadores. Na parte de cima do roteador, então, temos a logo aqui da marca. Esse botão, WPS, que é o botão também que faz a rede mesh acontecer. Até o final do vídeo, eu vou mostrar isso para vocês. Aqui na parte de trás, são quatro portas gigabit. Sendo três para distribuir a internet e uma para receber. Três LAN e uma UAN. Aqui onde conecta a fonte. E botãozinho de reset. Aqui atrás também, nós temos saídas de ar. Porque aqui na lateral é fechado. Aqui também, mais embaixo, tem as entradas de ar aqui. E para finalizar esses detalhes, na parte da frente, temos apenas um LED indicador. Quando tem internet, ele fica verde. Quando não tem, fica vermelho. Sendo o Wi-Fi 6 apenas em 5 GHz, é um roteador considerado o AX 1500. Então, isso quer dizer que em 2.4 GHz, ele pode oferecer, teoricamente, uma velocidade até 300 Mbps no padrão N, Wi-Fi 4. E em 5 GHz, aí sim, até 1201 Mbps, padrão AX Wi-Fi 6. Sobre o hardware, a Huawei não fala nada aqui sobre o processador. Agora, tanto memória RAM quanto memória ROM é de 128 MB. Sobre as tecnologias, ele tem suporte à rede Mesh. Assim, você consegue expandir a sua rede com outros roteadores. Você pode comprar dois AX2S, ou um AX2S, um AX3, ou um WS8100, um AX2S, enfim. Os roteadores da mesma versão, você consegue formar essa rede Mesh. Agora, versões diferentes, aí não funciona. Se for versão chinesa, versão global, aí não vai dar certo. Eu já até mostrei isso aqui no canal. Agora, se for global, global vai funcionar. E se for global BR, também funciona. Porque global e BR é praticamente a mesma coisa. Mas o fato é que mesmo comprando de sites importados, os roteadores já estão vindo com o selinho da Anatel aqui. Ele também vai ter o MIMO OFDMA WPA3. E de acordo com o Huawei, é possível também criar aquele mapa de calor, que eu já mostrei aqui em outro vídeo. No vídeo do AX3 Pro, inclusive. A gente vai ver isso no aplicativo agora, porque eu já vou ligar aqui o meu roteador e iniciar a configuração. Esse procedimento é muito simples, mas eu sempre mostro aqui para ajudar quem acabou de comprar o roteador. Então, com o equipamento do seu provedor lá, pega o cabo de internet que sai dele, que iria para o seu PC, conecta aqui na porta UAM do roteador. E o que eu sempre recomendo aqui é que se o equipamento do seu provedor não é dos melhores e acaba causando lentidão na sua rede por sobrecarga nele, vale a pena desativar o Wi-Fi e deixar apenas o seu novo roteador, né? Fica bem melhor. Agora a gente vai usar esse aplicativo aqui, Huawei AI Life. Você encontra na App Store, já na Play Store não está presente. Então é só você ler o QR Code que tem aqui embaixo e aí você faz download no site oficial, site oficial da Huawei, tá? Mas antes a gente precisa se conectar aqui, ó, a rede gerada pelo roteador. Não tem senha e pode ser que assim que você se conecta a ela, você é direcionado para uma página para fazer a configuração básica. Aqui, como eu já tinha aberto o aplicativo, já constatou aqui, ó, vou configurar e aí você tem que concordar, pode deixar marcada a opção de baixo. Vou criar uma rede Wi-Fi, tem como você colocar ele como repetidor também. É meio que um desperdício isso, né, melhor criar a rede mesh. Agora se tem roteador de outra marca e você quer estender a sua rede, aí sim, pode deixar ele como repetidor, mas eu não recomendo. A melhor opção é criar a rede mesh. Eu não recomendo se você quer ter o melhor desempenho, tá? Mas vai funcionar, vai quebrar o galho aí, vai te atender, você vai ter duas redes, né, Wi-Fi. Na rede mesh você fica com apenas um nome de rede, você pode caminhar entre os seus roteadores e não ser desconectado. Ok, aqui na parte da UAN ele já identificou automaticamente o IP. Se fosse PPPoE, apareceria aqui. Iria pedir o nome de usuário e senha, é o seu provedor que a gente passa. E agora nome da rede e senha, você que vai definir. Depois disso é só tocar em avançar. Agora coloque uma senha para acessar as configurações do roteador também, isso aqui é importante. Avançar. Se você já usar IPv6, marca a opção de baixo e já tem como deixar mais ou menos salvo aí as configurações dele. Se essa opção ficar marcada. Essa de cima aqui é só se os seus dispositivos, que tem acesso a 5 GHz, não enxergarem a rede 5 GHz, aí você ativa. Isso aqui é para dispositivos mais antigos. É um Wi-Fi 5 de backup. Geralmente eu não deixo marcado não. Salvar. Simples demais essa configuração básica aqui, né não? Abrindo o aplicativo, de cara temos a opção aqui de alterar o layout da casa. Então você pode fazer isso aí de acordo com a sua, né? Separar direitinho os cômodos. Por quê? Através disso aqui nós podemos vir aqui e gerar também o mapa de calor. Isso é interessante porque você tem um gerenciamento melhor para saber onde o sinal é mais forte, onde não é. Claro que você vai testando, mas aqui você vai ter o desenho, vai conseguir visualizar certinho isso. Eu mostrei melhor no vídeo do AX3 Pro. Vou deixar aí na descrição para vocês. No mais, é um aplicativo até que bem completo. Então eu tenho aqui acesso aos dispositivos conectados. O controle dos pais está aqui também. Então eu posso adicionar um dispositivo e definir dia e horário que ele vai ter acesso à internet. Nessa opção aqui de dispositivos, se liga aí. Eu acessei um dos dispositivos, então eu tenho a opção de bloquear o acesso direto ou fazer algum limite de velocidade. Você vai definir quanto de velocidade o dispositivo vai poder usufruir. Inclusive daqui também você já pode ir para o controle dos pais. Firewall já vem ativo. Diagnóstico inteligente, ele vai analisar, ver o melhor canal, ver se precisa alterar alguma coisa. Wi-Fi de convidados, você pode ativar e também pode definir quanto tempo essa rede de convidados vai funcionar ou também definir uma velocidade para essa rede. Isso é muito importante porque às vezes você quer deixar liberada toda a velocidade na sua rede principal, mas quer limitar a rede de convidados. Então é muito fácil fazer isso aqui também. Atualizações do dispositivo. O meu já está atualizado na última versão. E mostrar mais, eu tenho acesso a mais um monte de opções aqui, galera. Esse Harmony OS Connect para você acessar os outros roteadores se tiver em rede mesh, alterar a senha, configuração de LED, Wi-Fi, tanto de coisa que tem aqui. Agendar Wi-Fi, WPS, enfim. É um aplicativo bem completo. Vamos testar a velocidade máxima que o AX2 pode passar, mas antes eu vou desativar aqui essa opção, priorizar 5 GHz. Eu sempre deixo ativa, mas para esses testes em específico, eu vou desativar. Porque assim eu consigo testar as bandas separadamente, mas esse priorizar 5 GHz funciona bem. O que é isso, Max? O próprio nome já diz, vai priorizar a banda de 5 GHz. É a banda que passa mais velocidade. Então dependendo da distância que você tiver do roteador, ele automaticamente vai te fornecer a melhor banda. Mas isso também depende do seu smartphone. É uma negociação entre os dois aparelhos. Então beleza, já estou conectado aqui em 2.4 GHz. Vamos lá. Então bateu 75 em download. E 48.6 em upload. Agora no Android. Vamos lá. Aqui está passando mais, hein? Ótima velocidade. Então foi 93 em download. E 52 praticamente em upload. Agora 5 GHz iPhone 13 Pro. Olha aí, pessoal. 693 em download. E 537 em upload. Vamos agora no Android. Esse aqui é o S20 FE. Ótima velocidade também. 599 em download. 499 em upload. É um roteador indicado para planos de até 500 MB. Ele vai atender bem. Até passou mais do que isso, né? Em download, mas upload ficou aí nessa limitação. E vale ressaltar ainda, pessoal, que eu tenho um outro roteador aqui do lado. Eu acabei não desligando ele. Pode atrapalhar um pouquinho nesses testes. Mas eu deixei aí ativo para a gente ver realmente se ia variar muito, se ia ter oscilações. Ah, Max. Mas e no dia a dia? Como que o AX2S se comportou? Bom, atualmente eu tenho aqui apenas, em média, 30 dispositivos para se conectar a ele. Entre dispositivos inteligentes, smart TV, computador, notebook. E atendeu super bem, pessoal. Eu realmente gostei do desempenho que ele me entregou aqui. Agora vamos conferir o alcance desse carinha. Aí sim eu vou desligar aqui o meu outro roteador para não ter mesmo essas interferências que eu falei que podem acontecer. Comecei então com os testes nos tradicionais locais aqui do apartamento. Primeiramente a 9 metros do roteador. E esses foram os resultados. Destaque aqui para a rede de 5 GHz no iPhone 13 Pro. Em seguida, me afastei. Já começo a perceber mais a redução nas velocidades em 2.4 GHz. Em 5 GHz, download ainda ficou acima de 100 Mbps. O próximo teste é onde eu realmente vejo a potência de sinal dos roteadores porque é o pior lugar de sinal Wi-Fi aqui no apartamento. Novamente aqui um destaque para o iPhone 13 Pro. Ou seja, aparentemente ele tem uma facilidade maior em trabalhar com a X2S. Para finalizar, agora a 12 metros do roteador, também distante. Porém é um local que possui menos barreiras. Consequentemente eu tenho melhores resultados. Agora eu vou mostrar uma visão geral do sistema web desse roteador. Já mostrei várias vezes aqui no canal em outros modelos. Como é o caso do AX3 Pro que eu citei, que é um vídeo recente. Então eu vou deixar de modelo aí na descrição. Porque lá eu abordei mais detalhes do que eu vou falar aqui. Para a gente não perder tanto tempo. Para acessar ele é só abrir um navegador de internet digital IP 192.68.3 ou .4.1. Aqui pegou .4.1, mas por padrão é 3.1. Aí beleza, senha de login, de acesso às configurações. Aqui tela inicial. Já posso clicar aqui, eu tenho alguns atalhos. Como clicar em cima de uma rede Wi-Fi, por exemplo. Aí eu já sou redirecionado para meu Wi-Fi. Onde eu posso alterar nome, senha, priorizar 5 GHz, mudar aqui o tipo de segurança. Eu poderia deixar aqui WPA2 barra WPA3. Eu deixei padrão. Conectar-se à internet. Essas configurações WAN. Então eu posso alterar aqui, por exemplo, o MTU, criar uma VLAN, DNS estático. Gerenciar dispositivo. Eu consigo ver todos os dispositivos conectados aqui em 2.4 GHz. Então padrão N. Posso limitar também a velocidade download e upload. Posso até alterar o nome dele se eu quiser. Então se eu clicar aqui em 5 GHz, eu tenho esse dispositivo conectado. Se eu tivesse algum via cabo, iria aparecer aqui também. E até os dispositivos offline, pessoal. Aí beleza. Aqui em mais funções, que eu vou ter todas as opções disponíveis. Configurações de rede. Se liga aí, alterar IP da LAN. Configurações de VPN. IPTV para os provedores que fornecem IPTV ou PNP. Configurações do Link Plus está relacionado ao Mesh. IPv6, já está ativo aqui, automático, funcionando. Aí em configurações Wi-Fi, eu posso alterar a largura do canal para passar mais velocidade. Ou diminuir para focar em ter menos interferência. Falando em 2.4 GHz, isso aqui é importante porque ainda não é Wi-Fi 6, então tem mais interferência. Se quiser passar mais velocidade, deixa em 40 MHz. Se quiser passar menos velocidade, porém ter menos interferência, se tiver muitas redes Wi-Fi disponíveis aí por perto, você coloca 20 MHz. E vale a pena também analisar o melhor canal. No aplicativo tem essa opção, mas você pode também colocar por conta própria aqui. Aqui ó, está em automático, então eu poderia colocar um 6 ou 11, ou realmente usar um aplicativo para analisar o melhor canal por perto. O melhor canal para você colocar no roteador. Eu disse por perto porque ele vai enxergar os roteadores que estão aí por perto, vai te falar os canais que estão usando, e aí você coloca um que está sendo menos utilizado, para ter menos interferência. Controle de acesso Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, então assim, muita coisa que a gente já viu no aplicativo, tem aqui também. Configuração de segurança, tem algumas coisas a mais, aí por exemplo, ó, um controle remoto, isso aqui é interessante para provedores de internet, apesar que temos aqui o TR-069 para provedores. E funções auxiliares, nós temos aqui o Target Wake Time, TWT. Isso aqui vai ter efeito apenas na rede de 5 GHz, que é o Wi-Fi 6. Isso aqui ajuda a economizar bateria dos seus smartphones, porque eles não vão ficar... O roteador em si também, né, é aquele negócio que eu já expliquei, negociação. Toda tecnologia que o roteador oferece, os clientes precisam suportar essas tecnologias. Então, eles não vão ficar ali constantemente checando, né, se tem conexão ou não, só quando você realmente precisar, ou de tempos em tempos, ele vai fazer o check-in, vai confirmar que tem acesso à rede, tem acesso à internet. Isso, de certa forma, quando o smartphone não precisa fazer isso constantemente, aí você economiza bateria. Para não perder o costume, vamos testar aqui também velocidade, né, máxima suportada por esse notebook. Aqui eu tenho uma placa de rede sem fio Wi-Fi 6. Eu mostrei em vídeo aqui no canal, fazendo esse upgrade no notebook. Aqui, na verdade, é o Wi-Fi 6E, já. Pelo hardware melhor que eu tenho aqui nesse notebook, e essa placa, olha só como eu consigo passar mais velocidade, galera. Bateu 142 em download. E upload bateu 72. Agora, 5 GHz, vamos lá. Lembrando que em roteadores AX1500 ou AX1800, nós não temos canais em 160 MHz. Sendo assim, a gente fica um pouco limitado em velocidade. A partir de AX3000, como é o caso do AX3 Pro, aí sim nós temos 160 e passa 1 GB. Até mais, né, se tivesse portas multi-gigabit. Porque a porta gigabit também fica limitada a 1.000 MB. E tá aí, ó, 771 em download e mais de 600, será? Isso, mais de 600 em upload. 647. Então, assim, falei que é um roteador, planos até 500 MB, mas ele passa mais, tá vendo? Então, se você tiver 600 MB, dependendo do seu dispositivo também, vai atender. Até mais, né, olha, passou por 771 em download. Mas eu sempre gosto de trabalhar com folga. Então, por isso que, às vezes, eu indico pra planos um pouco abaixo, né, da velocidade que ele consegue, a máxima. Porque nem sempre você vai ter os mesmos equipamentos que eu. Agora, ah, Max, e no cabo? Aí sim, no cabo ele passa mais velocidade, né, galera? Porque são portas gigabit. A limitação aqui do Wi-Fi é justamente por ter canais apenas em 80 MHz. Aí realmente não dá pra passar mais velocidade do que nós vimos aqui no Wi-Fi. E como esperado, batendo aí toda a velocidade contratada em download e upload, também, ó. Ah, Max, eu tenho muita velocidade aqui, né, acima de 600, 700. Posso comprar o AX2S? Óbvio, que ele vai te atender também via cabo, vai passar toda a sua velocidade. Agora, sem fio que entra a limitação que eu expliquei. Ah, Max, você tá testando aí no servidor do seu provedor, vai passar mais velocidade mesmo? Sim, galera, é isso que eu quero testar. Eu quero testar a máxima velocidade que o roteador passa. Eu não tô aqui questionando qualidade de internet e tal. Isso aí é uma série de fatores, é complexo, depende de rotas. Por exemplo, se for fazer download, depende qual a rota necessária pra fazer download de um servidor que tá não sei quantos mil quilômetros. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, esse servidor ClickFibra, Jundiaí, não é a mesma empresa, tá? 384 milhas. Isso dá quanto, hein? 618 quilômetros. E essa é a qualidade que eu tô conseguindo. Ou seja, eu tô testando a velocidade aqui, lá nesse servidor, em Jundiaí. Olha aí, ó, bateu 826 em download e 900 e... Caraca, 929 em upload. O ping subiu um pouco, né, por quê? Tem esse trajeto até lá, então o tempo de resposta aumenta. Essa é a ideia do Speedtest, uma ferramenta que funciona muito bem. Eu sempre vejo os comentários de vocês, né, testa em tal site, em tal site. Só que, né, é isso que eu tô querendo passar. Eu quero ver a máxima velocidade que o equipamento consegue te oferecer. Bom, agora, pessoal, chegamos naquela parte que eu sei que muitos gostam, porque muitas pessoas compram roteadores como esse pra fazer a rede mesh. Então, é isso, teste da rede mesh. Infelizmente, eu não tenho um outro AX2 pra testar, mas eu tenho aqui, ó, disponível o AX3 Pro. Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o AX3 Pro, que é um roteador melhor, como o meu principal, e vou transformar o AX2S em um nó, segundo o roteador dessa rede mesh. E, para isso, eu preciso resetar o meu AX2S, porque, pra você adicionar um outro roteador aí na sua rede, é necessário que o roteador esteja com as configurações zeradas. Ok? Cabo que eu recebo a internet, agora vai pra UAN do AX3 Pro. E, quando eu ligo, então, o segundo roteador UAUS zerado, olha o que que acontece. O que está funcionando, o principal, já começa a piscar o LED aqui na frente. Então, basta vir aqui, ó, em cima dele e apertar o botão H. Ele começa a piscar mais rápido e o meu nó mesh também começa a piscar. E aí, é questão de segundos para que a configuração termine. E aqui, aparentemente, já terminou. Os dois LEDs estão verdes. No meu smartphone ainda está aparecendo a rede do roteador que estava zerado, mas é questão de tempo. Só eu desativar, ativar novamente o Wi-Fi, ficaremos com um único nome de rede. O Max Dicas não aparece nenhuma outra rede referente a esse roteador aqui. Porque os dois se uniram e compartilham o mesmo nome de rede. Assim, eu posso levar esse segundo roteador para o lugar que eu quiser, não tão distante do primeiro. E vou conseguir cobrir uma área muito maior e manter a estabilidade da rede Wi-Fi. E é isso que eu vou fazer agora, galera. E aí, a gente continua os testes. Levei o roteador lá para a sala de TV. Tem que ficar em um local que ele consiga fazer essa rede mesh em 5 GHz. Vai testando. Se você já fez o mapa de calor aí na sua casa, aí vai ficar mais fácil. Mas testa, coloca no lugar. Se você ainda não gostou da qualidade, aproxima ele do primeiro. Até ficar ali numa qualidade que você curtir. Vejam só. Esses são os resultados usando apenas o AX2S aqui na minha rede. E aqui eu considerei os máximos resultados, independente do smartphone usado. Agora, formando a rede mesh sem fio entre o AX3 Pro e o AX2S, esses foram os novos resultados. Novamente, considerando sempre a maior velocidade. Agora, para finalizar, conectei um cabo entre eles, saindo da porta LAN do AX3 Pro, chegando na porta WAN do AX2S, que está lá na sala de TV. E foram esses resultados obtidos. E sem dúvidas, galera, quando eu acrescento mais um roteador na minha rede, faço essa rede mesh acontecer, a estabilidade aumenta. Só que vocês devem ter percebido que em alguns momentos ali, usando apenas o AX2S, eu consegui maior velocidade do que usando os dois, sem fio. Isso acontece porque os roteadores precisam criar esse laço, só que ao mesmo tempo, eles precisam também me fornecer ali o sinal, a internet. Então, é normal, mas eu noto no dia a dia que a estabilidade melhora. Agora, depois que eu coloquei o cabo, aí fica melhor ainda. E um outro teste que eu sempre faço aqui também é o teste de roaming, para testar a itinerância. Então, eu faço uma chamada de vídeo, estando aqui no estúdio, caminho pelo apartamento, e não fui desconectado. Meu smartphone trocou de um ponto para outro e eu nem percebi. Essa é a grande vantagem da rede mesh, nem todas as marcas conseguem entregar um bom resultado, e aqui eu não tenho o que reclamar. Chegamos ao final do vídeo, e para quem é o AX2S? Eu indico esse roteador para quem está querendo ter a primeira experiência com o Wi-Fi 6. Lembrando que ele é o Wi-Fi 6 apenas em 5 GHz, e que os seus dispositivos também precisam ter suporte ao Wi-Fi 6, para extrair o máximo que o roteador pode oferecer. Mesmo não tendo acesso a 5 GHz, você vai conseguir usar, mas o máximo desempenho é com dispositivos que tenha suporte. E óbvio que ele é um roteador que entrega um ótimo custo-benefício, então se você é uma dessas pessoas que não pode gastar muito, mas ainda assim quer ter um bom roteador, vale muito a pena o AX2S. É claro que se você quiser um melhor desempenho, aí vale a pena, por exemplo, pegar um AX3 Pro, não dá aqui para a gente comparar os resultados. Ah, Max, qual que é melhor? É óbvio que um roteador, na maioria das vezes, um roteador AX3000, ou até um AX1800, será melhor do que um roteador AX1500. São categorias diferentes, mas na categoria do AX2S, que é essa de AX1500, ele faz um bom trabalho, ele se destaca. Então, falando aí de design e construção, eu gosto muito do design desses roteadores da Huawei, e ele tem sim uma boa construção. Sistema e aplicativo, muito completo, tem várias e várias funções. A única coisa que eu vejo que falta aqui no sistema e aplicativo da Huawei é o QoS, aquela capacidade de, por exemplo, priorizar algum dispositivo ou aplicação na rede. Você até consegue fazer aí um controle de banda, né? Você vai lá e define velocidade de download e upload para cada dispositivo conectado. Você consegue também definir uma velocidade de download e upload na rede de convidados. Só que o QoS, que visa ali priorizar alguma coisa na rede, infelizmente ainda não temos, é algo que a Huawei pode preparar para o futuro, né? Em atualizações, eu acredito que dê para lançar isso. Mas mesmo sem essa priorização, funciona muito bem, galera. Durante os testes que eu fiz aqui, atendeu super bem em diante aí da categoria do roteador. Teste de máximas velocidades e teste de alcance ficou dentro do esperado. Eu até fiz aí essa tabela comparativa de alcance, comparando três roteadores AX1500, que é o AX2S, RX1500 da Intelbras e AX10 da TP-Link. E aí acrescentei também o Mercosys MR70X, que é um AX1800, uma categoria acima. Mas para ficar aí uma tabela mais cheia, eu coloquei ele também. E como a gente pode observar, tanto em download quanto upload, o AX2S no alcance ficou acima do RX1500 da Intelbras e abaixo do AX10 e do MR70X, que é um alcance médio. E aí também, se um não te atender, você pode comprar um segundo ou um terceiro AX2S. Isso porque, na data de gravação desse vídeo, ele está custando em média, aqui no Brasil, de R$230 a R$240, que é um excelente preço. Se você for importar, você consegue comprar ele ainda mais barato. Ah, Max, eu tenho minha casa inteligente, o AX2S vai me atender? Bom, se você está começando a sua casa inteligente, ou você tem aí uns 40 a 50 dispositivos, eu acredito que ele atenda sim. Agora, se você pretende ter mais dispositivos, quer mais desempenho na rede, aí vale a pena optar pelo AX3 Pro. Pois lembre-se, o AX2S é um roteador de entrada. Por tudo que ele oferece, por esse preço, eu não tenho dúvidas que vale a pena demais. Se ficar interessado, não deixe de conferir todos os links aí na descrição. Lembrando que esses valores podem variar, de acordo com o dólar, de acordo com a data que você está assistindo esse vídeo. Aí depois você confere todos os links aí na descrição, inclusive do nosso grupo de ofertas lá no Telegram ou Facebook. Estamos sempre publicando as melhores promoções em roteadores, eletrônicos, tecnologia. Faça parte você também. E nas minhas outras redes sociais, principalmente no Instagram, você me acompanha mais de perto, meu dia a dia, ver coisas lá em primeira mão. E estamos aí também, página Facebook, TikTok, muito conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece do like, se inscrever se ainda não é inscrito. Obrigado por assistir. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Obrigado aos membros do canal pelo apoio. E aproveitem para assistir o vídeo comparativo entre todos os roteadores da Huawei aqui no Brasil. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí